Blogueiros de todo o Brasil, formadores de opinião no quesito turismo, se reuniram na capital mineira para conhecer as delícias e belezas de BH. Foram muitos os pontos visitados, mas o mercado central ganhou atenção especial dos visitantes. A internet ganha cada vez mais espaço e aumenta sempre o poder de comunicação e divulgação. E o turismo ganha novas dimensões com a rede mundial. Os blogs que falam sobre o tema atingem um número cada vez maior de leitores. De olho nesta forma de mídia, Belo Horizonte sediou o maior encontro nacional destes profissionais. Eles visitaram os principais pontos da cidade. Começaram pelo mercado central. É o maior encontro de blogueiros do país. E eles são de diversos lugares do Brasil, em média 160 pessoas. São multiplicadores de informações, de formadores mesmo de opinião. Tem muitas pessoas que têm acesso aos blogs deles e isso vai multiplicando. As pessoas vão conhecendo mais Belo Horizonte, se interessando em vir na cidade. Eles são peças-chave quando a gente fala de divulgação do destino. O encontro foi organizado pela RBBV, Rede Brasileira de Blogueiros de Viagem. Os 150 profissionais representam mais de 100 blogs e têm um alcance estimado de 10 milhões de leitores. A RBBV já organizou um encontro quando tinha aproximadamente um ano de existência. Foi em Foz do Iguaçu. Foi com cerca de 40 blogueiros. E agora esse vai ser, na verdade, o segundo encontro organizado pela rede. A nossa expectativa é de receber em torno de 150 blogueiros. A rede, como um todo, tem cerca de mil blogueiros. E a gente trabalhou esse ano para conseguir viabilizar isso aqui em Belo Horizonte. Na programação do encontro na capital mineira, estavam várias atividades. A gente tentou entrar em contato com várias cidades no país. E a Belo Tour deu um apoio forte para a gente para poder fazer o evento aqui. A Cetur apoiou o pessoal da Pampulha. E a gente depois conseguiu fechar alguns patrocinadores. Então o evento se tornou viável de ser feito aqui em Belo Horizonte. E a gente conseguiu conciliar uma parte de programação de conteúdo para ajudar os blogueiros a compreender como funciona essa parte toda de internet e de blogs. Uma parte turística para a gente poder conhecer a cidade. E alguma pouco de diversão à noite. Vai ter um jantar, vai ter uma recepção. Então acabou encaixando a programação completa aqui. No mercado central, eles registraram a diversidade do lugar. Eu acho que todo mundo que vem a Belo Horizonte tem que passar aqui. Porque é muito comerciante pequeno. Então você já compra de quem está fazendo e valoriza a produção local. Máquinas e celulares mostraram todas as atrações. Os profissionais não resistiram. E acabaram experimentando as iguarias mineiras. A começar por café com bolo, queijo e pães. Em um dos bares, eles comeram o tradicional fígado acebolado, acompanhado por um licor ou uma cachaçinha. Então achou ótimo. As comidas aqui são maravilhosas. Variedade enorme. Muitas lojas. E bem organizadas. Achei bem organizado o mercado. Eles rodaram por todo o mercado. E viram que os doces mineiros são um dos mais saborosos do país. A pluralidade do lugar encantou os blogueiros. Estou achando muito legal a visita aqui ao mercado central. Cheio de comida diferente, típica mineira. A atmosfera muito bacana. O ambiente, assim, a questão deles cuidarem do turismo sustentável. Achei muito legal. O ambiente, assim, a questão deles cuidarem do turismo sustentável. Ajuda-me aoko dependa. Legenda Adriana Zanotto